Ok, ok, ok Bom pessoal, estamos deixando aqui A estrada de Campina BR-230, estamos entrando aqui Para a Lagoa Grande Estamos aqui entrando para a Lagoa Grande Areia Tem que ter muita cautela aqui pessoal Muito cuidado, porque a estrada aqui não é muito boa É uma estrada muito estreita Entendeu? Então tem que ter bastante cuidado E vamos com nós Então é Lagoa Grande agora Vamos que vamos, bora que bora Vamos que vamos, bora que bora Fala aí Rosearte, blog Para seus inscritos E outra coisa pessoal Aqueles que é novo no canal Deixa teu like Compartilha E se inscreve também, né pessoal Dá aquela focinha aí para a gente Estamos começando agora Não ignore Se a gente fala errado Às vezes Se nós erra Então estamos conversando agora Né pessoal? Ou se a filmagem não está tão legal Ela fala muito pessoal Porque eu digo Ela é pessoal Pessoal Mas é o modo De eu me expressar Falar com vocês Eu tenho certeza que vocês vão entender Vai entender o meu lado também, né E a gente está aprendendo agora, né Mas tem muita coisa boa Tem muito conteúdo bom Para vocês verem pessoal Nos nossos vídeos Né Também quero mandar um alô Para todos os inscritos da Rosearte Todos aqueles que seguem ela Né Siga ela também no Instagram dela Né O Instagram é Rosearte V V Olha que coisa boa Rosearte V Arroba Siga ela pessoal lá Arroba Rosearte V É Vamos ajudar Vamos dar essa força aí pessoal Vem ver Vem ver Nós juntos Fazemos a força, né De ter muito conteúdo pessoal Que a ver Eu passo esses vídeos para ela pessoal Porque a ver Como nós temos uma criança especial Ela não tem muito tempo De fazer vídeo Então eu passo esses vídeos para ela Para ajudar ela, né pessoal No canalzinho dela, né Para ter conteúdo Para vocês verem, né A gente pode ter um canal E só por ter, né A gente tem que mostrar Muitas coisas para vocês verem Estamos chegando aqui pessoal É uma cidadezinha pequenininha É Não sei que cidade é essa aqui Mas quando chegar bem próximo aí Eu vou Falar para vocês Qual é a cidade Mas eu acredito que é É Juarez Tava Uma cidadezinha chamada Juarez Tava Que é próximo A Lagoa Grande Né Ah pessoal É uma cidadezinha bem pequenininha Ela está muito seca aqui Muito seca mesmo Só vocês verem Quanto está seca Aqui pessoal Os partidos políticos Reina Mundo Aqui É o azul e o amarelo E verde também E o verde também São três partidos de política Aqui Pode ver Tem muita bandeira Na cidade Bonitearia Eu gosto muito Desse negócio de política Olha só Olha como fica bonita A cidade toda bandeirada Parece sempre De Copa do Mundo Felizmente Os eleitores honram Né Mas os políticos Não honram os eleitores Né Ela é tão bom Do mesmo jeito Que o camarada Carrega essa bandeira Em cima da sua casa O político também Carregasse essa bandeira Quando ele se elegesse Aí é só É Juarez Tava mesmo Pessoal Olha aqui a praga Aqui Juarez Tava Cidadinha bem pequenininha Pessoal Muito pequenininha Mas mal desorganizada Mal estruturada Que não tem muita estrutura Aqui mesmo A cidade dessa Que era pra ter Um acortamento Bem legal Aqui Uma Uma pistazinha De rolamento Não tem É só a BRzinha Passando A pistazinha Passando Da cidade O pessoal Anda quase Pelo meio da rua Porque não tem Acortamento Tem nada Pra vocês verem Que eles não honram Né A cidadezinha Bem pequenininha Mesmo Essa cidade A cidadezinha É É É Os vidros de mel Não pode deixar De mostrar para vocês Aqui Pé de oliveira Carregado Pé de manha Carregado É 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 Cada serra Grande É Sem dor de Deus É É É É É É É É Obrigado.